Música Começa agora mais um programa Karina Andriotti Hoje diretamente aqui da Multiclínica Vamos falar com a fisioterapeuta Ana Paula Fuser Agora entramos no outono O verão já ficou pra trás É época de a gente começar, voltar a fazer os peelings Pra ficar com a pele linda, maravilhosa Então Ana Paula vai falar hoje um pouquinho sobre os peelings Né Paulinha, tudo bem? Tudo e você Karina? Também, tudo jóia Então fala um pouquinho pra gente sobre os peelings Paulinha Os peelings, a gente tem dois tipos de peelings Já vou dar uma explicadinha Os químicos que são os consácidos E os peelings mecânicos Que é o peeling de diamante e o de cristal Que são com aparelhos Então a gente, é um aparelho ligado no vácuo Quem já fez alguma parte estética Assim, o de vácuo ou endermo que a gente chama É o mesmo aparelho, a gente só acopla a canetinha lá Pra fazer O peeling em geral, tanto o ácido quanto o de diamante Eles vão ajudar a revitalizar a pele Então ajuda a tirar aquela camada morta Que a gente troca de pele a cada um tempinho Então ajuda Além do mais, tanto os dois peelings são pra ruga fina Controle de acne Então a gente já faz um combinado Resolve vários problemas juntos, né? Já, e não é só no rosto que a gente pode fazer Pode fazer, por exemplo, onde tem espinha Muita gente tem espinha nas costas Dá pra fazer tratamento de estria com os peelings Tanto com o ácido quanto o de diamante Manchas, né? O que mais o pessoal procura E pode fazer no rosto, né? As manchinhas solares de rosto E aquelas pintadinhas que ficam na mão também Tem todos os cuidados, né? Como qualquer tratamento, né? Precisa passar o protetor solar De novo a teclinha do protetor Sempre, né? Protetor sempre Sempre, porque, ainda mais quando você vai usar um peeling de ácido Como sendo ácido, o ácido não é amigo do sol Então pode manchar Se você veio aqui pra tratar uma mancha, né? E vai ser usado o ácido Então você precisa passar pra não voltar a manchar E não correr uma queimadura, alguma coisa assim que pode acontecer Então sai daqui já com protetor solar E recomendar usar protetor solar em casa E sai na rua, tudo, né? O caso do peeling químico Que é um pouquinho, é mais forte, né? Que os de diamante, de cristal É mais forte ou não? Então, tem assim A classificação dos Se for colocar nos ácidos, sim Tem do mais fraco ao mais forte Fisioterapeutas, biomédicos Assim, a gente nessa área da saúde A gente pode usar do fraco ao médio O forte, quem vai usar é o dermatologista Porque é uma concentração mais forte de ácido Do pH lá, é diferenciado É aquele peeling que os médicos fazem Que você realmente tem que ficar em casa É aquele que descama Dá aquela super renovada E esse daí é só o médico que faz Nós fisioterapeutas, biomédicos Da área da saúde A gente pode usar até o médio Mais ou menos Do homem fraco ao médio Eu normalmente já compro pronto Ele já vem formulado pra gente Então nunca tive problemas E já dá resultado desde a primeira sessão Esse que é o legal Pra quem tem problema de oleosidade De acne, a primeira coisa que controla De um dia pra outro Dois, né? Dependendo de cada pele A pele já fica mais sequinha Dá aquela controlada Além do mais que Se você veio fazer um tratamento de acne Você já vai estar fazendo Um rejuvenescimento Porque é no rosto inteiro E faz Então você já vai sair daqui Com o rosto todinho feito Não vai ficar só naquela região específica A não ser em alguns casos Que aí fica mais lá Mas do resto Você já vai tratar 3 em 1, por exemplo Então é mais por isso Então que o peeling é melhor Não que não possa fazer no verão, né? Até pode Mas é uma pessoa Que aí não vai viajar Não vai pegar piscina Não vai ficar exposto ao sol É, aí seria a teoria Que usar até um peeling mais fraco Tem alguns que é próprio proverão Que a gente encontra Alguns protocolos Eles são diferenciados para o verão Aí já a concentração do ácido é menor O de diamante Ele até pode ser feito mais vezes Porque o O que é o de diamante? É uma caneta Como se fossem aquelas canetinhas Vicky normal Só que mais grossinha E a ponta dele é diamantada Então dependendo do que tipo você compra Vem de 3 a 5 ponteiras E a ponteira que é de diamante Por isso que fala Peeling de diamante Ela é tipo uma lixa Sabe essas lixas que a gente Lixo de unha Vamos por assim Lixo de unha Mais ou menos Só para se exemplificar E ela é uma lixinha Então a lixinha dela é diamantada Então você faz o movimento Você puxa um pouquinho a pele E vai fazendo O de diamante Como ele não tem ácido Nem nada É só Ele é uma esfoliação mecânica Por causa do aparelho Ele até pode ser feito Em outras épocas do ano O ácido A gente recomenda mais fazer Agora no outono e inverno Então vamos aproveitar aí Mulherada E os homens também Pode vir sim Já trata Ajuda Vai ajudar em tudo um pouco Os homens mais vaidosos Ou problemas Que é o que mais procuram também Por causa da acne Todas marquinhas Sempre legal tratar Claro Eu falo que hoje Os tratamentos estéticos Não são só para as mulheres É para todos Inclusive os homens E eles estão mais vaidosos também Né Paulinha? Vem sempre Tem gente Sempre vem fazer limpeza de pele Pinin Massagem E eles vêm procurar É o que eu falo para todo mundo Tirar uma horinha para você da semana Independentemente do tratamento O que for Gente Quer fazer um pilates Uma estética Independente do que for É necessário Não é gasto Pensa assim Não é gasto É investimento Põe investimento Um dos melhores investimentos É o que você faz Para você Para o seu bem estar Para a sua autoestima Porque é tudo de bom Né? Uma delícia E tem muita gente que fala Ah, vou fazer um tratamento no osso Não relaxa Relaxa O osso e relaxa Relaxa porque é uma hora Que você vai passar Deitada Quietinha Não é? Quietinha E depois finaliza com uma hidratação Eu já junto Já coloco junto com o PIN Uma hidratação Né? Junto específico Para aquele tipo de pele Então se é uma pele Que nem que vai Um produto específico Se é uma pele Que está precisando De uma hidratação É um outro produto Então Já sai daqui Com a pele Renovada Linda Maravilhosa Com pele de bebê Então É bem legal mesmo Fazer os peelings O peeling químico É um ácido Que você passa no rosto Do paciente Né? Isso Então Dependendo né Do que a gente for tratar São vários ácidos Tem ó Vou dar mais ou menos Os que a gente usa mais Códico Ele é clareador Salicílico Ele é melhor assim Para quem tem espinha Tudo é o que a gente encontra No AS Na aspirina Mas é Gente Não vão espalhar Tá? Ele é manipulado Então ele tem uma concentração Certinha Então O ácido salicílico A gente usa mais para espinha Tem o glicólico Mandélico Esses dois aqui São É o que eu mais uso Aqui na clínica E tem gente que às vezes Pode ter sensibilidade Os outros dois Eu por exemplo Tenho o ácido salicílico Eu não posso usar nada Dessa família Eu sou alérgica Então quem é alérgico Então eu sempre trabalho Com dois pines químicos Aqui Eu trabalho mais com um químico Então eu sempre fico Com o glicólico Ou com o mandélico Porque normalmente Eles não dão reação alérgica Sempre faço um testezinho Aqui no antebraço Porque se der alergia Eu já pego o outro Né? Sempre é importante Fazer um teste De reação alérgica Porque às vezes Eu sou o ácido salicílico Por exemplo Você pode ser o glicólico A gente nunca sabe Então sempre bom Fazer um testezinho Aqui no antebraço Deixa uns cinco minutinhos Não deu nada Aí aplica no rosto Aí fica Mais ou menos Uns dez minutos Máscara Máscara Calmante Hidratação Protetor E vai embora Ah, tá Então você tira Esse ácido do rosto Antes da cliente ir embora Né? A cliente não vai embora Com o ácido Então ele fica aqui Uns dez minutos Porque ele é diferente Dos ácidos Que às vezes os médicos Dão pra gente passar em casa Os manipulados, né? Então é diferente A concentração O meu aqui é um pouquinho Mais forte do que esses Né? Então fica aqui De dez a quinze minutos Sempre eu dou uma olhada Pra ver se não tá dando reação Não deu reação Passa algodão com água Aquela da química Neutraliza Passa algodãozinho Passa uma máscara Calmante Espera uns minutinhos Hidrata e tá pronta Tá com a pele gostosa Ah, delícia Então vamos aproveitar agora Essa época Que é a melhor Pra tá cuidando da pele Tirando manchas E ligue aqui na multiclínica Agende seu horário Com a Paulinha Primeiro você vai É legal a pessoa Vim fazer uma avaliação, né? Eu peço pra vir fazer uma avaliação Ou me chama pela minha página Lá no Face E tudo Que eu respondo Eu vou tirando as dúvidas Também Mas se não é pra vir fazer a avaliação Vem, porque como eu falei Não é qualquer um que pode fazer Tem contraindicação Gente, por exemplo Tá com ferida aberta No local Tá com herpes Tá com algum probleminha De saúde Assim, que não dá pra vir Espera um pouquinho E vai E também lembrar Peles muito morenas Não é recomendado fazer Porque o ácido Ele ataca o melanócito Então ele vai onde tem mancha Pode ser que Pode ser que Clareie mais do que deveria Nossa! Então também tem algumas Contraindicaçõezinhas Por exemplo O ácido mandélico Ele é próprio pra pele negra Mas também não pode ser muito usado Então cada uma tem a sua Particularidade Cada ácido tem o seu Então sempre bom Vim fazer uma avaliação Todo conversar Já deixa tudo anotadinho na ficha E pra qual idade? Você pode qualquer idade fazer? A partir mais ou menos Dos 15, 16 anos Recomendado Com muita criança Não pode fazer Porque é ácido Então a partir dos 15, 16, 17 Por aí E vai até A hora que quiser Até Eu ia falar besteira Deixa quieto Então pode fazer A partir dos 15 Você pode fazer sempre Pra toda a vida Né? Isso Mas pode fazer de uma Duas vezes por semana Respeitando sempre Cada pele é de um jeito Então tem gente Que pode vir uma A gente pode vir duas Aí a gente estuda No dia mesmo Como que vai fazer Então ligue E agende a sua avaliação Paulinha Muito obrigada E logo a gente volta Pra mais novidades Até mais gente Tchau Beijo pessoal Vamos todos Para a multiclínica Fazer peeling E ficar com a pele Maravilhosa Vamos todos Também pro Well Porto Que agora tem Novidades No happy hour Todos os dias Delícias Com preços melhores No happy hour Do El Porto Então apareçam E a Mariana M Está com a loja As duas lojas Tanto a Mariana M Quanto a Mariana M Malve Já receberam Coleção Outono e Inverno Estão com as lojas Lindíssimas E bombando De coisas Novas E lindas Pra vocês Então Vão até lá E confiram Agora Vocês vão ver Mais uma Delícia Lá Da Ice Cream Oi pessoal Voltei aqui Na Ice Cream É claro A gente tem que voltar A cada 15 dias Porque não Fico Longe Tenho certeza Que vocês também Não ficam Sem As delícias Aqui Da Ice Tudo bem Jim? Tudo Quanto tempo? Muito tempo São 15 dias Assim que não Passa nunca E se eu falar Que dentro Desses 15 dias Tem mais novidades Eu acredito Porque aqui Na Ice Cream A coisa não para É a cabeça Fervendo Sempre novidade E qual é a da vez? Sabor novo A gente vai abrir Mais uma Em Franca Dia 9 Do mês que vem Que máximo Parabéns Miguel Lindo Você merece Todo o sucesso Do mundo Que legal Agora em Franca Isso A gente está com a inauguração Da nossa nova franquia Lá em Franca Que delícia Isso mesmo É Ice Cream Expandindo Indo para todas as cidades Que legal A Franca vai ganhar Muito com esse sorvete Que é né O sorvete Que a gente Adora Lembrando que é no shopping Melhor ainda né Dentro do shopping Tem tudo a ver Shopping e Ice Cream Tudo a ver Jim que delícia E o sorvete novo Assim ele é novo Mas é uma Que voltou Ah ele veio Aí foi embora E agora está de volta Qual é Caputino Que delícia Caputino Agora nessa época do ano É tudo de bom né Nossa não tem coisa melhor Ó Pensa Um milkshake Receita de chocolate Só que trocando o sabor Por mais dois reais Por sabor de caputino Como que é Então Pera lá Deixa eu ver Se o meu tico e o meu teco Capitaram O milkshake O sorvete É o milkshake Milkshake Porque assim É o milkshake Todos nós temos Aquelas receitas Prontas Que muitas vezes Não pode ser alterada né Aí você pode estar fazendo Essa alteração Por mais dois reais Pelo sorvete de caputino Aí imagine Uma receita por exemplo Montando Uma receita de chocolate Só que com sorvete de caputino Ai que delícia Deu até água na boca Você vai fazer pra mim hoje? Vou Aê Delícia Adoro Vamos ver Se eu vou aprovar Este sorvete de caputino Mas eu tenho certeza Já estou até salivando Vamos montar na pedra também Com o de caputino? Ai vamos 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 tudo de caputino hoje Nossa não posso dar risada alta Aqui dentro do shopping gente Senão daqui a pouco Segurança vai olhar feio pra mim Né? Ó Pensa Essa época do ano Não só o ano Que assim Eu posso estar meio maluco Mas todo ano O parça costuma fazer Aquele frio De tremer os ossos Então Tudo com caputino Fica bom né? Nossa Que delícia E não tem Tempo ruim pra sorvete né? Sorvete é sorvete A gente gosta Quem gosta de sorvete Toma todo No frio No calor De qualquer jeito né? Né? Ó Mas o caputino tem tudo a ver Pouco tempo atrás O Miguel fez uma viagem E onde ele foi era muito frio Mas muito Foi lá Tinha sorvete Claro Sorvete é sorvete Qualquer época do ano A gente Adora Então vamos lá Vamos Bora lá Que você vai fazer primeiro O milkshake Vamos provar o milkshake Com caputino Então vamos conferir A delícia que o Jim Vai preparar Bora lá Jim Esse é o sorvete De caputino Isso Isso Esse é aquele que eu falei Que nem por exemplo Você pode escolher uma receita Pronta Ou caputino Ou sorvete Já vem pronto Mas com mais dois reais Você pode fazer alteração Pro sabor de caputino Ou prêmio Também tem isso Ah Delícia de opção Olha só a massa do sorvete Lembrando Que é 50% Menos açúcar E 50% Menos gordura Então É um sorvete Digamos que Saudável Né Você pode Tomar Ainda Sem culpa E agora Então vamos ver O milkshake Dê Lores iser Dê Então Depois Dê 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 E agora? E agora? E agora? Que parte é essa? O que eu tenho que fazer agora, gente? Que parte é essa? Ó, pelo amor de Deus, não vem com aquele negócio de santa dieta não, hein? Não vem com esse negócio. Aqui, ó, o sorvete é um sorvete praticamente light, entendeu? 50% menos gordura e açúcar. Lembrando também, pus um presentinho que também tem um adicional de chantilly, só que pra você é um presentinho. Ai, ele é lindo, não é, gente? Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora da dieta, que me perdoe, mas vamos lá. Gente, divino. Divino, 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 divino. O sorvete de cappuccino é um cappuccino. Impressionante. O gosto do cappuccino, assim, verdadeiro. E esse chantilly aqui, foi tudo, tudo de bom. Que delícia. Jim, volta aqui. Ele some. Ele some. Você esqueceu que tá gravando, Jim? Então vem cá comigo. Hum, que delícia, que maravilha. Divino, né? Fala sério. Ai, você sempre lança um sorvete melhor que o outro, não tem. Às vezes a pessoa vem aqui e pergunta assim pra mim, qual sorvete é bom? Eu falo, ah, você fez a pergunta, é difícil. É mais fácil perguntar o sorvete que eu não sou mais, tenho muita afinidade, mas mesmo assim eu gosto. Nossa, é demais, demais, demais mesmo. Aprovadíssimo. E agora que você vai fazer, guarda aí, que depois eu acabo de tomar tudo. Tudo, tudo, tudo. E agora, Jim, o que você vai preparar para a gente? E agora, o que você acha de nós montarmos um com sabor de cappuccino? Eu acho justo, justíssimo. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Vai me deixar escolher os complementos? Morango, Nutella, vai mais algum? É, Negresco. Ah, que delícia, que delícia. Olha isso, pessoal. Que delícia, tudo a ver com o cappuccino. Os meus acompanhamentos. Olha que coisa mais linda de se ver e de se comer também. Então, não perca tempo. Corra para o Jau Shopping. Venha para a Ice Cream experimentar essa maravilha. Jim, para de ficar brincando. Ai, que delícia. Que delícia. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero Ice Cream. Meu Deus. A minha santa da dieta, ela tem que me ajudar. Ela tem que ser, ela tem que ser muito boazinha comigo, a minha santa. Olhem isso. Que delícia. Vamos lá agora, vamos experimentar. Tchau, tchau, tchau. É feio falar de boca cheia, né? Gente do céu. Não é por nada, não. Mas essa minha receita ficou um espetáculo. O morango quebrou um pouco do doce. O sorvete de cappuccino. Gente, para tudo, vem aqui experimentar esse sorvete. Você não tem noção de que delícia que é. Demais, é demais mesmo. Realmente divino. Guarda aí, que depois eu tomo também. Hoje eu vou tomar tudo. Já estou lambuzada. Tudo que ele fizer para mim, hoje eu vou comer. Vou tomar. Quero nem saber. Hoje eu posso. E agora vai fazer mais coisa? O que você quer que faça? Deixa ele perguntar para mim o que eu quero que ele faça. Eu não sei. Pensa em alguma coisa, Jim. Alguma coisa diferente. O que? De ponta cabeça eu não vou ver nada, Jim. Eu tenho que escolher só uma coisa que eu quero daqui. Eu acho que eu devia fazer uma mini casquinha hoje. Uma mini casquinha com o sorvete de cappuccino. Uma mini casquinha com o recheio de doce de leite. E o sorvete de cappuccino. Hum. Vamos lá. E o sorvete de cappuccino. Meu Deus. O que é isso, Jim? Socorro. Olha essa casquinha, gente. Que delícia. Meu Deus. Olha isso. Que maravilha. Hum. É o ovo maltine, né? Você colocou aqui? Hum. Gente, demais. Hoje eu vou me despedir assim, tomando sorvete. Um beijo. Daqui 15 dias estou de volta, viu? Jim. Daqui 15 dias estou de volta. E vamos encerrar a matéria. Um beijo e um queijo pra você. Um beijo e um queijo também. Beijo, pessoal. Corra aqui pra Ice Cream. Beijo. Nutricionista Camila Geraldi comece já, pra ontem, a sua reeducação alimentar. Então, liga lá na NutriVida e agende a sua consulta. E a Diamond Saúde e Estética Avançada, tá lá com várias promoções nos pacotes de massagem. Dá uma ligadinha lá, agende a sua avaliação e vá fazer os seus tratamentos. Agora eu vou até ali e já volto. O sucesso mundial, agora perto de você. Ice Cream, cremeria e picoleteria. Mais gostoso, mais cremoso. O famoso sorvete na pedra. No Jaú Shopping. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. Essa é pra você que é igual a gente. Você que tem seus motivos pra viver a vida. Você que entendeu que aprender de verdade é muito mais gostoso. Que quer conhecer o mundo e sabe que ele não precisa de legenda. Se você é igual a gente, por que você ainda tá de fora? Mexe esse corpo, tira o olho da tela. Get up, vem pro Yazidi. Mariana M, loja especializada no segmento infantil. Completa em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios. Mariana M, veste a criança da cabeça aos pés. Endereço, Visconde do Rio Branco, 494. Telefone, 3621-2242, Jaú. Health Food Delivery. Comida saudável todos os dias. Peça agora. 3621-6975. A Clínica Panelli é um espaço diferenciado, com tratamentos exclusivos e personalizados. Multiprofissionais em vários segmentos da área de saúde. Odontologia com equipamentos de última geração. Pilates, academia personalizada com aulas de dança. Lutas femininas e muito mais. Proporcionando conforto, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Um espaço amplo, totalmente equipado para atender os seus clientes com excelência. Clínica Panelli, saúde e bem-estar começam aqui. Clínica Panelli, saúde e bem-estar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou de volta e a agência Big Designer faz sites, cuida das suas redes sociais, faz artes também para você publicar, cuida da parte de propaganda da sua empresa. Precisou? Conte com os meninos lá da Big Designer. E a Easy Plan é o plano de saúde que cabe no seu orçamento. A partir de R$ 23,90 você tem direito aos descontos em consultas, exames. Vá até lá e saiba mais. Agora vamos rever aí mais uma matéria da Clínica Panelli. E hoje para o quadro Saúde e Bem-Estar com a Clínica Panelli, estou então aqui na Clínica e vou falar hoje com a Kátia Panelli, que é a dentista aqui da Clínica. Oi Kátia, tudo bem? Olá, tudo bem você Karina? Tudo jóia, graças a Deus. E do que vamos falar hoje, Kátia? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do clareamento dentário que é realizado aqui na Clínica Panelli. Nós temos hoje dois tipos de clareamento que são mais utilizados no mercado. Nós temos o clareamento que é feito em consultório, que é o clareamento a laser ou a LED. E também temos o clareamento que é realizado em casa, que é o clareamento caseiro. Que é feito uma moldagem do cliente, faz uma moldagem superior e inferior. E a partir dessa moldagem, nós vamos obter o molde, a cópia fiel dos dentes. E a partir dele é que a gente vai mostrar para o cliente como que faz essa aplicação do gel clareador. Então é colocado numa moldeira, tá? É feito uma moldeira e nela é aplicado o líquido, tá? Que é o líquido clareador que a gente utiliza. Isso tudo deve ser acompanhado por um profissional, tá? Nada de fazer esses clareamentos que são vendidos erroneamente pelos mercados aí afora, tá? Como tem alguns de algumas marcas que foram lançadas, que são apenas como se fossem adesivos, tá? Esses gels, assim, tem funcionamento? Ele até tem, ele até dá um resultado. Mas ele não é um resultado tão funcional como o que é feito em consultório, que é feito acompanhado com o dentista. Por quê? Porque às vezes o cliente, a pessoa que está realizando, ela não usa corretamente, não segue corretamente as instruções que estão no rótulo, tá? Não segue corretamente o que está escrito. Então, às vezes, ai, não clareou muito, eu vou querer clarear mais um pouquinho, então vou usar outra e assim por diante. E também, esses adesivos, né, que são colocados, eles também podem prejudicar a gengiva, porque não tem proteção nenhuma, tá? Então, já com a plaquinha, ela já vem com um certo limite ali para não extravasar o material para a gengiva, para não prejudicar a gengiva, tá? Para não machucar, porque é assim, é o peróxido de hidrogênio que a gente utiliza. Ele tem uma porcentagem, tá? Que é correta para a gente conseguir clarear os dentes. Se ele clareia o dente e ele muda a cor do dente, imagina o que um produto usado erroneamente, ele pode causar no tecido mole, tá? Nossa! Então, assim, é um pouquinho perigoso se não for acompanhado com o dentista, tá? Pode ocorrer sensibilidade dentar, dentinário, tá? Pode ocorrer diversas coisas que podem estar prejudicando o pessoal e os dentes, tá? Os dentes, as gengivas e a mucosa bucal em geral, tá? E aí, é o paciente que escolhe se vai fazer a laser ou vai fazer o tratamento em casa? Isso, nós oferecemos essas duas opções, tá? De clareamento. Essas duas opções, assim, aí fica a escolha do cliente. Geralmente, se falando a respeito de custo, uma tem um custo um pouco mais alto, um pouco do que o outro, porque aí é o profissional que está fazendo, de acordo com a sessão, né? E já o outro, o custo é um pouco menor, porque aí o profissional, ele vai acompanhar, tá? Que aí a sessão diminui a quantidade de sessões, também, de acompanhamento. E é o cliente mesmo que vai fazer em casa, tá? Então, aí, o profissional, ele vai passar as instruções e vai acompanhar o caso, tá? Então, assim, por isso que, em termos de custo, em termos de valores, muda um pouco, tá? Mas, assim, qual é o resultado? O resultado é o mesmo? É o mesmo. O mesmo resultado que você vai ter com um clareamento, você vai estar com outro. Às vezes, a gente usa eles associados, tá? Em casos onde a cor do dente está muito escura, né? Então, às vezes, a gente associa os dois, para dar um resultado melhor e um resultado mais rápido, tá? Sensibilidade. Ai, mas eu tenho sensibilidade. Será que compensa eu estar fazendo clareamento? Eu tenho muita sensibilidade. O que é necessário fazer antes do clareamento? O que é necessário? É necessário observar se tem dentes com cárie, observar se tem retração gengival, se tem raiz exposta, tá? É necessário fazer uma boa limpeza, tudo antes de realizar o clareamento dentário, tá? Porque, se tiver lesão cariosa, se o produto entrar, assim, nessa lesão, ele pode ocasionar dor, tá? Nossa! Então, assim, tudo tem que ser acompanhado certinho. Não pode, assim, ah, eu vou fazer, vou fazer sozinho, vou fazer na minha casa, porque em consultório é muito caro, porque com dentista é muito caro, aqui eu pego facinho e eu mesmo faço em casa. Então, assim, nós, dentistas, procuramos não indicar esse tipo de ação, tá? A gente pede para que todos, pelo menos frequente, o dentista, se não quiser fazer um tipo, faz o outro, se não aguenta ficar muito tempo com a boca aberta, aí a gente, geralmente, dura uma hora, uma hora e meia a sessão, tá? Então, a gente procura passar o clareamento, que é o caseiro, que aí a pessoa dorme com a plaquinha, entendeu? Aí passa a noite ali com a plaquinha. Aí depois, no outro dia, de manhã, quando acorda, remove a plaquinha, escova ela, escova os dentes, normal, tá? Então, a vida continua normal. Só a noite que você vai dormir com ela. Já o que é feito em consultório, a gente realiza aqui o procedimento, terminou, você vai para casa, normal, tem uma vida normal, tá? A única coisa que muda... Não pode tomar café. Isso é o ó pra mim, não tomar café. Sou viciada no café. Tô tendo que tomar café de canudinho, viu, pessoal? Porque eu tô vindo fazer o clareamento aqui e ela me proibiu de tomar café e eu sou viciada. Café de canudinho. Aí eu falei pra ela, inclusive, né? Se ela quiser tomar o café durante o processo do clareamento, ela até pode, mas de canudinho. Por que de canudinho, né? Porque, assim, o canudinho, ele leva mais facilmente até a garganta. Fica mais próximo da garganta do que se você tomar, do que perto com o copo, né? Ou com a xícara. Fica mais próximo, tá? Por isso que eu brinco, faço assim, ah, que tome canudinho, então, né? E tô eu tomando de canudinho. E viu, Kátia, todas as pessoas podem fazer esse clareamento? Criança, idoso também? Assim, a criança a gente não indica, tanto porque tá ocorrendo a troca de dentes, tudo mais, dente de leite pra permanente, né? A partir dos seus 14, 15 anos, a gente, dependendo como está a coloração, a gente indica já, tá? A partir dos 15 anos até a fase adulta, assim, qualquer idade pode clarear, tá? Tem alguns casos de manchas, tá? Que aí a gente tem um pouco mais dificuldade, aí entrariam as facetas laminadas, que são facetas estéticas, tá? Então, alguns, a gente só precisa trocar restauração, tá? Então, é necessário toda uma avaliação pra que seja indicado o clareamento, tá? Tem gente que, assim, ah, eu queria clarear meus dentes, mas os dentes são brancos, já estão num tom legal, então não há necessidade, tá? Por quê? Porque, assim, sofre alterações fisiológicas, sofre alterações conforme a mudança de cor, muda a matiz do dente, muda a coloração, tá? Então, assim, em alguns casos a gente não indica por causa de não haver necessidade, tá? Outros casos a gente indica por causa da coloração e fica bacana esteticamente falando, tá? Já as facetas, ah, eu tenho alguns dentes que eles estão, assim, fora de posição, eles não estão legais, eu queria fazer um tratamento estético unido com o clareamento, também dá pra se fazer, tá? Mas tudo isso, feito fotos, aqui a gente faz fotos do antes, do durante, do depois, tá? Você vai acompanhar o processo do clareamento, então a gente tira uma fotografia inicial, a gente tira uma fotografia, tanto na primeira, segunda, terceira sessão, tá? São, no máximo, três sessões, três a quatro, se o dente estiver muito escuro, tá? Aí, se não, a gente faz associado, a gente, às vezes, em casa, a gente faz os dois clareamentos, o caseiro e o consultório associado. Se não, é feito só o de consultório mesmo e a pessoa pega, terminou o clareamento, vai embora pra casa, tranquila, tá? O que que é necessário evitar durante o processo do clareamento? Aí, é verdade que eu não posso comer nada que tenha corante? Sim, é verdade. É bom evitar refrigerantes com corante, tá? Qualquer refrigerante que contenha o corante, tá? Principalmente os escuros. É necessário evitar o café, tá? Pelo menos durante o processo do clareamento, tá? Depois de terminado o clareamento, a vida volta ao normal, tá? E não é por... Ah, beleza. Então, depois, pode. Você volta ao normal. Assim, evita muito o excesso, tá? Ah, é a cor do meu dente, pode voltar? Pode ser que sim, pode ser que não. Voltar nunca vai voltar na cor que era antes, tá? Mas pode diminuir um tom. Aí pode estar fazendo a manutenção. Pode estar fazendo a manutenção. O que que também é necessário ser feito? Limpeza a cada seis meses, procura um dentista, tá? Se não der em seis meses, ah, eu tô sem dinheiro, ou assim... Hoje em dia, tudo tá muito facilitado, né? Tem vários dentistas, podem ser procurados, vários dentistas aqui na nossa cidade mesmo, tá? Não deixe de frequentar. Não deixe de ir ao dentista, pelo menos a cada seis meses. Ou, se não der, um ano, tá? Passou disso, assim, já ocorre o quê? Ah, a lesão cariosa, se você tiver, ela vai aumentar e vai levar a riscos maiores, tá? Tipo canal, extração, etc. Então, quanto antes você previne de ter, tá? Melhor. Então, assim, e o clareamento também é a mesma coisa. Se você previne, faz a limpeza, faz os cuidados diários, escovação, tá? Pelo menos após a cada refeição, escovar corretamente. O uso do fio dental, que é muito importante. Tem muita gente que não utiliza o fio dental, tá? Então, é muito importante o uso deles. Colutório. Assim, os colutórios são as soluções de bochecho. As soluções de bochecho, durante o processo do clareamento, a gente evita um pouco algumas que contêm corante. Tem umas que são verdes, né? A gente evita as de cor, tá? Os que não tem cor, os que são transparentes, assim, você pode até utilizar os que são pra sensibilidade, tá? O gel ou a pasta que você pode utilizar pra clareamento. Ah, eu tô com um pouquinho de sensibilidade, eu tô fazendo clareamento. Tem duas marcas, tá? Que estão duas marcas, tem outras marcas também que são muito boas e próprias pra sensibilidade, tá? A gente não vai falar de marcas porque eu não vou fazer propaganda pra ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, sim. Tem as marcas que são as principais, tá? Que tanto uma quanto a outra, elas são boas, tá? A parte de escova. Ah, eu ia uma escova. Seria interessante escova extra macia ou macia, tá? Então, todos esses cuidados também, durante o clareamento, é necessário ter. Tá? O colutório, pode ser qualquer das marcas também, que não contenham corantes, tá? Então, assim, durante o clareamento, seria interessante evitar tudo que contém corantes. Molho de tomate, massa de tomate, né? Batom, batom, assim, rosinha, um batom vermelho, um batom, assim, laranja. Então, tudo que é muito colorido, né, evita durante o processo clareamento. Por quê? Porque pega a coloração. Às vezes, bate ali no dente, fica ali. Então, assim, ele pega o pigmentação, pega a pigmentação. Por isso que a gente fala pra evitar de passar esse batom um pouco mais escuro, tá? Ah, o clarinho eu posso passar? Pode passar, tá? Mas, bem, assim, cor de boca, né? Transparente. É, esses assim, tá? Mas, fora esses, pode ter a vida normal. Assim, não pode só usar esses com cor. Refrigerantes, como eu falei, bebidas que são escuras, elementos que contém corantes, corta, tá? Durante esse processo, somente. Depois, vida normal. Aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e venham fazer também o seu clareamento aqui na Clínica Panelli. Porque eu estou amando, estou adorando. Já estou na fase final. Só falta uma sessão, né? É, só falta uma sessão da Karina. Então, tá vendo? Eu falei pra ela. Eu falei pra ela. Vem aqui, a gente fala. É. Queria que eu ficasse com a bocônia aberta aqui pra vocês. Acha? Não posso fazer isso, né? Então, ligue amanhã cedinho já e agenda a sua avaliação, né, Kátia? Passa o endereço e o telefone pro pessoal. É Rua 7 de Setembro, 867. Fica próximo ao antigo Hospital São Judas Tadeu, tá? 3032-6922. Venha pra Clínica Panelli você também. Tudo que você precisa, encontra lá na Clínica Panelli. Vá fazer uma visita. Mundo Food agora é Disque Entrega. Entrega, ligou e ele entrega na sua casa, no seu restaurante, na sua pizzaria. Então, é só ligar e pedir os seus produtos em Mundo Food. E Fernando Papelaria Informática é a loja mais completa de Jaú e região. Em termos de papelaria e serviços também. Então, se você ainda não conhece Fernando Papelaria Informática, corra lá. Agora, mais um De Cara com Karina Andriotti. E começa agora mais um De Cara com Karina Andriotti. Hoje, no quadro, eu vou passar aí pra vocês as melhores pegadinhas, as pegadinhas mais acessadas na internet. Ele, Thiago Fonseca, que é o autor dessas pegadinhas. Ele é um cara muito inteligente, muito engraçado. Então, eu selecionei algumas, as que eu achei as melhores dele, pra passar aí pra vocês. A primeira é o cara com uma tremenda dor de barriga dentro do elevador. Muito mesmo, mano. Eu tô exato. Eu já não cheguei em casa, mano. O Jorge nem comi, mano. Eu também estou muito de fome, mano. Velho, você tá ligado. Nem fala, mano. Eu tô... Meu Deus, velho, meu Deus, velho. Que coisa é essa, mano? 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 Que coisa é louca? Nossa, isso aqui é só do caralho. Que coisa é louca, mano? Que coisa é que você fez assim, meu irmão? Que coisa é louca, mano? Que coisa é louca, mano? Que coisa é louca. Que coisa é louca, meu irmão? Aia 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 aia. Com blessa, cara. Caralho! Ai socorro! Ai piada, o que que é isso? Ai que nojo Ai meu deus Ah, que noche. Sai daqui! Que noche! Sai daqui! Ai, que noche cet armado, que nocheienta! Sai daqui o meu poeta! Abre que noite! A segunda, também dentro do elevador, com algumas abelhas, vejam só. Oi? É, pô, tô aqui, no décimo quinto. Não, a sala aqui eu não levo não, pô. Não, peraí, vou ver no papel aqui pra você aqui, eu já passo o número aqui pra você aqui, peraí, só um pouquinho. Meu Deus! Estou falando, está falando Estou falando, estou falando Estou falando Oi? É, eu tô levando aqui, um décimo quinto aqui Não, não sei qual que é o salão aqui não, tá aqui no bolso aqui Tá, peraí, deixa eu pegar aqui pra você aqui A terceira pegadinha que eu selecionei pra vocês Tem o título de O Chamado É de assombração e aconteceu lá na cidade de Maringá O Chamado 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 Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse encebolo debaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Chama o 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 bombeiro E a última pegadinha que eu selecionei pra vocês é a barata no banheiro O bombeiro E aí E aí E aí . . . . . . . . O que é isso aqui? Pô, diabo, filha da p***, mano! Que paração, maluco! Filha da p***, diabo, p***! Caralho, filho da p***! O diabo, mano, começa a... Filha da p***! Caralho, mano! Filha da p***, velho! Filha da p***, velho! Filha da p***, velho! Caralho, filho da p***! Caralho, velho! Filha da p***, que pariu, velho! Vem isso, p***! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho! 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 Filha da p***, p***! Ô, mano, para, caralho! Filha da p***! E hoje foi esse o quadro de cara com Karine Andriotti. Semana que vem tem mais. Um beijo! R.A.Tec Soluções tem lá todos os produtos da Sky pra você. Hoje não dá mais pra ficar sem TV a cabo. A gente precisa dos canais, tanto você que tem criança ou adulto também, pra ver filmes, jogos. Então, adquira já o seu pacote com R.A.Tec Soluções. E Moura Tecidos tem lá todos os tipos de tecido, desde o mais básico até o mais sofisticado. Ela faz lá, junto com o ateliê, criando estilo, vestidos lindíssimos. Tanto pra noivas, madrinhas, formandas, daminhas. Tudo que você precisa em sentido aí de festa, luxo, lá em Moura Tecidos você vai encontrar. Agora eu vou pro intervalinho e já volto. Érica Módulo Acessórios. Peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Érica Módulo. E se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semi-joias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem, bom de encontrar pelo telefone 981281900 ou 3621 3841. Música 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 Voltas aulas com muita economia com a Fernando Papelaria Informática. Linha completa, voltas aulas, cadernos e mochilas. Tudo com preços e condições especiais, pagamento facilitado e atendimento personalizado. Fernando Papelaria Informática. Tudo para voltas aulas. JAU Música Chegou o Easy Plan em Jaú e região. O plano que vai trazer mais comodidade para toda a família. Com ele você tem assistência médica e odontológica por 23,90 por família. Cuide de você e de quem você ama. Faça o seu Easy Plan. O plano que concede todos os atendimentos em clínicas de alto padrão. Easy Plan. Easy Plan. Odontologia e saúde. Música E aí Música Voltei! E a loja Banana, no Jau Shopping, pegou sob nova direção agora, a direção da Gabi, lá da Gabi Biju. Nós fomos conferir, então, a inauguração. Vamos ver? Oi, pessoal! Hoje, pleno sabadão, o programa Carina Andriotti veio conferir, é claro, a inauguração aqui da loja Banana, no Jau Shopping. Quem pegou a loja Banana, aqui no Jau Shopping agora, sob nova direção, é sob a direção da linda Gabi! Gabi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Agora, a gente que tá aqui, sob nova direção, com os preços muito bons, e tudo com mercadoria muito legal, pra vocês virem pra cá, sempre com novidade do Instagram. Então, a gente tá com bastante coisas legais. Muitas coisas lindíssimas mesmo. Você que já é cliente Gabi Biju aqui, também tem muita coisa parecida com a Gabi, né? Muita coisa, porque a gente também tá fazendo compra junto, né? Eu e minha mãe. Então, tudo que for de novo, tudo que for novidade, a gente tem aqui, como tem na Gabi Biju também. E agora, mais próximo, porque também tem o shopping, tem muita gente que não tem tempo pra ir pro centro, ou vem fazer sempre alguma coisa no shopping, então pode aproveitar e vir passar aqui. Claro, no shopping, às vezes, a pessoa vem pra comer, né? Vem pra outras coisas, acaba dando uma passadinha aqui e já leva um look lindo, né? Verdade. Então, aqui a gente vai poder agregar as roupas, um pouco da Biju também, da Gabi Biju, como bolsas e acessórios também. Então, vai ter tudo num cantinho, assim, bem legal e com preço super bom. Ah, isso que é o melhor, né? Que a gente adora o preço. Daqui sempre jóia, dá pra você levar vários looks com super preço. Mas, Gabi, conta um pouquinho pra gente, de onde surgiu essa ideia? Assim, de repente, de repente, ela manda uma mensagem, viu? Vai inaugurar sábado. Mas como? Como assim, né? Então, assim, há seis anos eu tô com a minha mãe, há seis anos eu tô na Gabi Biju, só que desde o ano passado eu tava com essa ideia, com esse projeto pra abrir uma loja pra mim. Então, aí a gente foi investindo, a gente foi procurando, a gente foi vendo, aí eu tava com uma ideia de ir pra São Paulo, mas Deus é tão bom, né? Que Deus apressa as coisas nem sempre como a gente quer. Então, aí surgiu a Dani também, que a Dani deu uma super dica pra gente. E aí a gente aproveitou e agora a gente tá abraçando mesmo essa ideia. Aí surgiu aqui a Banana pra gente, a Banana é uma loja super conhecida, né? Então, a gente decidiu agregar, decidiu aumentar a loja e a gente vim pra cá agora. Aí agora eu tô na sob nova direção, então começou assim. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, mas já deu, já deu tudo certo, já tá dando, porque a loja ficou linda. Vocês vão conferir aí imagens aqui da loja, ficou super legal. E fora, ambiente de shopping é muito gostoso também, né? É uma delícia, ar-condicionado, não fica com aquele calorzão. Tem várias lojas pra você acompanhar, tem comida pra você comer, tem bastante coisa legal, super tendência, porque shopping sempre é tendência do que tá, né? Então, muita coisa legal mesmo pra você acompanhar. Então, fora o estacionamento, né? Hoje a gente preza muito pela facilidade de você chegar, estacionar, já parar e fazer tudo num lugar só, né? Então, foi brilhante mesmo a ideia de vocês virem pra cá. É verdade. E também, hoje em dia, pra você parar em algum lugar, qualquer lugar, com carro é muito perigoso. E o shopping tem a segurança, tem tudo pra você a toda hora. Então, é super legal mesmo essa ideia. E trazer pra vocês também mais conforto, né? Porque o shopping, como é um lugar super legal pra todo mundo passear, pra vir num domingo, num final de tarde, então aí você vem pra cá, pra Banana, pra conhecer todas as novidades. E outra também, lembrando que o shopping nunca fecha, né? Fica aberto de segunda a segunda. Apareceu um imprevisto, você precisa de um look. No sábado, 9 horas da noite, tá aqui a loja aberta. Precisou de um look no domingo, um presente, porque elas têm muitas opções de presente também, né, Gabi? Isso. E aqui a gente tá com as t-shirts lindas também, de R$ 24,99. Então, assim, se eu tenho um presente pra você dar e você não quer gastar muito, vem aqui e pega uma t-shirt, porque são tamanhos, assim, que cabem em todo mundo, porque é tamanho único, né? Então, você acaba gastando pouco, porque o shopping tem aquela ideia de coisas super caras, né? Então, a gente veio mesmo pra tirar esse tabu, pra trazer os preços bons pra todo mundo. Exatamente. Então, fica aí o convite pra você vir conhecer a loja que está bombando, linda, linda. E vocês vão conferir aí, então, agora algumas imagens. Gabi, obrigada e muito sucesso pra você nessa nova jornada. O programa Carina Andriotti tá sempre à disposição pra te ajudar no que for preciso. E sucesso pra você sempre, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada mesmo. E eu também quero agradecer essa parceria, né? Que agora, com certeza, vai vir pra banana também. Então, muito obrigada mesmo. E eu espero todos vocês agora nessa nova direção da banana. Com certeza vai chover, mulherada linda e poderosa, aqui na nova banana. Obrigada, Gabi. Beijo. Beijo, pessoal. Linda loja, Gabi. Todo sucesso do mundo pra você. E o berçário, escola infantil Vila Amor, é com material Mackenzie, um material super renomado. É uma escola que ensina os verdadeiros valores ao seu filho e à sua filha. Dá uma passadinha lá e vá conhecer. Perfumaria Aurora tem lá todos os produtos que você pensar eles têm lá. Tudo quanto é novidade. Ele sempre chega lá. A loja tá sempre cheia de coisas deliciosas e novidades. Dá uma passadinha em Perfumaria Aurora. Agora voltamos lá no Hospital Amaral Carvalho pra saber de mais novidades. Pessoal, estou aqui no Hospital Amaral Carvalho com o Alessandro Macedo, que é um dos organizadores do evento que vai ter educativo aqui do hospital. Alessandro, conta um pouquinho pra nós o que vai ser esse evento. Bom, esse é um simpósio de educação em saúde que nós estamos promovendo. É a segunda fase dele, ele já aconteceu no ano retrasado e esse ano a gente traz ele novamente na perspectiva de reflexão sobre temas ligados à saúde. Então, a gente distribuiu em quatro dias, no dia 4, 5, 6 e 7 de abril agora, próximo, no período noturno. Aonde a gente vai trazer convidados pra realmente discutir o que que tá acontecendo em questão do adoecimento, a questão da infecção, a questão da visão multiprofissional, a questão da própria educação em saúde, distribuindo aí com palestrantes renomados na área. Nossa, que legal! São quatro dias, então, de palestras. Quatro dias. Então, a gente começa na segunda-feira com a doutora Edivane, é uma palestrante, ela é enfermeira da Unifesp de São Paulo, então ela vem pra cá, pra abordar a questão realmente da formação profissional, da questão da educação, da visão do profissional, o que o profissional precisa hoje ter pra agregar realmente a qualidade na assistência. Na terça-feira, a gente continua, né, também no período noturno, com a doutora Brígida, né, que é a médica infectologista aqui do Hospital Maró Carvalho, né, e ela vai abordar a questão realmente de doenças transmissíveis, né. Na quarta-feira, continuamos com o doutor Alessandro, ele é médico da Unesp, aqui de Botucatu, onde ele vai abordar realmente a questão do envelhecimento, adoecimento, visando a questão do câncer, né, na perspectiva do câncer. E na quinta-feira, que é o nosso último dia, nesse simpósio, a gente aborda aí os profissionais do Maró Carvalho. Então é uma visão multiprofissional, né, aonde a gente nos convidamos aí os que trabalham diariamente realmente com o paciente, né, focando a questão da psicologia, a nutrição, a farmácia, a enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, né, entre outros aí, aonde eles vão abordar de uma maneira simples e objetiva qual que é o papel, qual que é a importância deles frente à perspectiva do paciente oncológico, né. Então são quatro dias de evento, aonde a gente realmente tenta, tem esse objetivo de trazer a informação, né, e realmente a educação em saúde. Nossa, muito legal essas palestras, legal mesmo. Então tá voltada mais para os estudantes da área da saúde e quem da área da saúde mesmo, né. É, o nosso objetivo principal é para os estudantes e profissionais da área de saúde, né, mas caso a população, enfim, o leigo tenha interesse no assunto, né, ele caso, ele possa estar participando, também sem problema nenhum, né, está aberto aí a esse público. Então tá aberto para quem gostaria, quem quiser participar. Idade, faixa etária também tem? Não, a gente colocou aí, assim, 15 anos em frente, né, adiante, enfim, na perspectiva da pessoa poder entender também sobre os assuntos, né. Então ela tem que ter interesse, mas claro, na questão, visando o objetivo dela nessa orientação. Muito legal. E quando que vai, quando não? É visando o dia da saúde, é isso, em comemoração ao dia da saúde? É dia 9 de abril, dia da saúde? 7 é o dia mundial da saúde, né, e 8 é o dia do nacional câncer, né, então a gente comemora esses dois dias, né, 7 e 8, e aí a gente preparou esse simpósio em comemoração dessas duas datas, né. E como que faz quem quiser se inscrever? As inscrições estão aqui pela área de comunicação do hospital, né, comunicação e marketing do hospital, pelo telefone 3602-1216, né, aonde pode estar ligando, e aí é o nome completo, o telefone celular e o endereço de e-mail, né, e a inscrição é feita no mesmo momento. Pode fazer a inscrição para um dia só de palestra, ou para os quatro dias, então a pessoa pode escolher a temática que ela quer assistir, né, ou se quiser participar e puder participar aos quatro dias, também está livre. E tem alguma taxa para inscrição? Não, não tem taxa, é gratuito. A única coisa que a gente deixa opcional, né, é a doação de um litro de leite, né, que corresponde a uma lista que o Marocorvalho tem mensal, né, na perspectiva de doação mesmo. Então a pessoa que sentir realmente participar e queira contribuir, né, será muito bem-vindo à questão do leite. Muito bom, venha participar, a gente tem que saber, mesmo quem não é da área da saúde, mas quer estar mais informado a respeito, então ligue ou venha até aqui o hospital fazer a sua inscrição. Já estão abertas, então, as inscrições? Sim, as inscrições já estão abertas, né, a gente está aí no marketing, enfim, divulgando. Já tem dias que está encerrado, que não tem mais espaço. Então, assim, tem bastante pessoas inscritas, né, a gente acabou divulgando também na questão da região, né, então a gente caminhou para o Botucatu, nas cidades vizinhas, então nós vamos ter pessoas de fora também nesse evento. E uma coisa importante, né, principalmente para os estudantes, é a questão da certificação. Então a gente vai emitir também, né, o certificado de participação do tema da palestra que ele esteve presente. Então vai ter uma lista, né, conforme a inscrição dele, onde ele vai estar assinando o que ele esteve presente, ele vai receber o certificado depois via e-mail. Nossa, que legal, que chique! E onde vai ser essas palestras? Não é aqui no hospital mesmo? Não, não é no hospital, então, assim, o nosso grande parceiro é o Ciesp, né, então vai estar no salão do Ciesp, que é atrás do fórum, devido à localização próxima do hospital e à questão de espaço físico mesmo. Então lá tem a área do auditório, onde acontecem as palestras, e tem uma área que a gente colocou de exposição para alguns patrocinadores. Bom, e nessa área de exposição, nós vamos ter a participação aí da prevenção do Hospital Maroc Carvalho, né, com profissionais e materiais, e a questão da comissão de captação de órgãos, né, do Hospital Maroc Carvalho também. Então é legal, assim, para todo mundo conhecer, né, e divulgar realmente o nosso trabalho interno, que acontece aqui de uma maneira muito brilhante, né. E, assim, de modo geral, para a gente refletir e finalizar, é a questão da importância da participação, né, dos estudantes, dos profissionais, né, da enfermagem, né. Eu, como enfermeiro, preciso defender a enfermagem, né, então, nesse caso, é muito importante ter esses alunos, ter esses profissionais que estão no dia a dia, né, se reciclando, né, buscando informação, né, ainda mais com pessoas renomadas na área, né, que vão estar discutindo as temáticas. Então é muito importante, porque é só assim que a gente busca, né, uma saúde com qualidade, uma saúde com segurança, aonde o nosso grande objetivo é o bem-estar do paciente, né. Então é muito importante mesmo, reforço a importância da participação da área da saúde e dos profissionais. Porque tudo muda, né, o tempo todo, acontecem coisas novas, então tem, a gente precisa estar sempre se reciclando, e isso em todas as áreas, mas principalmente quando o assunto é saúde, né. Com certeza, né, saúde é inevitável, quem está na área é obrigado a estar, né, ter a reciclagem, não tem essa que não tem tempo, não gosto, não existe isso para a área da saúde, para os profissionais da saúde, então é importante, né, e precisa. Então venham todos participar aí, vocês todos que estão interessados, venham participar de mais desse grande evento aqui do Hospital Amaral Carvalho. É isso aí, então estão todos convidados, né, participem, né, e vai ser um prazer receber cada um de vocês. E assim, né, o que nós temos aí, peço ajuda de cada um para realmente divulgar, é a nossa questão da hashtag Amaral Carvalho, né, educação e saúde. Então, vamos divulgar, né, e vamos aí realmente participar desse evento. Então é assim, hashtag Amaral Carvalho e hashtag educação e saúde. Tá vendo, Leandro? Agora eu falei certinho, estão aqui dando risada de mim, viu, gente, porque eu falei errado. Então agora eu falei certinho. Então se você clicar, você colocar lá essas duas hashtags, vai sair lá toda a programação aqui do hospital. O interessante também seria eles entrarem no site também, né, Alessandro? O site do Amaral Carvalho, da fundação, né, está aí à disposição, então tem lá programações, tem outros eventos, né, pode conhecer mais realmente o trabalho do Amaral Carvalho em outras frentes, né, ligado à saúde, à questão do câncer, então é importante, acessem. Muito importante mesmo, vocês que acompanham o programa Carina Andriotti, percebem que a gente vem de matérias direto aqui ligado ao hospital, para passar realmente essas informações para vocês na área da saúde, para vocês estarem sempre por dentro, porque a gente é muito privilegiado de ter um hospital como Amaral na nossa cidade, né? Com certeza, né, o Amaral é referência hoje nacional, né, e nós temos essa aí, o privilégio de ter ele próximo de nós. Exatamente. Então precisa realmente que a população apoie essa ideia, né, e trabalhe junto conosco, né, precisamos do apoio. Exatamente, e é a gente aqui da cidade que tem que dar esse apoio total para o hospital e para os eventos que acontecem aqui, porque sempre, né, como vocês percebem, sempre tem eventos, sempre está chamando a atenção da população voltada aí para a saúde. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que saber o que tem de novidade para estar esperto, porque como também a gente já falou outras vezes aqui, o câncer tem cura, mas a pessoa tem que estar ligada e pegar no comecinho, né? Com certeza, o câncer tem cura, a gente tem que acabar com esse estigma que o câncer é o fim, né, pelo contrário, o câncer é o início, mas o importante de tudo isso é a prevenção. Então tem que buscar a prevenção, né, então tem o acompanhamento, né, e a pessoa se preocupar com a sua saúde, né, com qualidade de vida. Exatamente. Então entra no site, saiba mais sobre os eventos aqui e venha participar desse simpósio da saúde. Alessandro, muito obrigada e logo a gente volta, a gente quer sempre que vocês estejam no programa para falar sobre saúde. Com certeza, nós que agradecemos, o prazer é nosso e a gente está à disposição. Obrigada. Beijo, pessoal. Pensou em todo? Pensou em coronel todo? Dá uma ligadinha e peça para ele ir até a sua residência ou a sua empresa para fazer um orçamento sem compromisso. E a ANSIG, escola de inglês e espanhol, agora com uma mega novidade. Vai ter também o francês. Olha que chique, que máximo. Então, matricule-se já. Agora mais um intervalinho e eu já volto. O sucesso mundial, agora perto de você. Ice Cream, cremeria e picoleteria. Mais gostoso, mais cremoso. O famoso sorvete na pedra. No Jaú Shopping. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. Esse é para você que é igual a gente. Você que tem seus motivos para viver a vida. Você que entendeu que aprender de verdade é muito mais gostoso. Que quer conhecer o mundo e sabe que ele não precisa de legenda. Se você é igual a gente, por que você ainda está de fora? Mexe esse corpo, tira o olho da tela. Get up, vem para o Yazidi. Estou de volta e a Débora Hair é uma loja completíssima com mega hair. Tem lá vários tipos de mega hair. Os melhores cabelos, você compra a quantidade que quer, o tamanho que quer. É lá com a Débora Hair. E Natália Turini, fotografia, sempre arrasando nos ensaios. Seja ele o ensaio que você quiser, da sua família, seu, do seu filho, aniversário, batizado. Tudo, tudo é lá com a Natália Turini, fotografia. E vocês, não percam tempo, precisam entrar lá nos meus sites, o site carinandriotti.com.br Sempre com matérias novíssimas e legais para vocês. No site programacarinandriotti.com.br Você assiste o programa da semana, a hora que você quiser, porque ele fica passando lá direto, direto, direto. Você pode me acompanhar aí também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tudo o que você pensar, a Carina Andriotti está. E venha você também ser um parceiro aqui do programa Carina Andriotti. E apareça! Meu look de hoje é essa blusa lindíssima, com franja supermoderna, Rolling Stones. É lá da Gabi Biju, que toda semana recebe mercadoria nova. Coisas lindíssimas para vocês. Meus acessórios lindos, prata de hoje. Esse colar bafônico, brinco. É lá da Erika Módulo Acessórios, que também está com a loja, cheia de novidades para vocês. Meu cabelo e minha maquiagem, sempre lindos. Eles sempre arrasam. É lá do Alfa Beauty. E eu fiz essa semana o alongamento das unhas. São unhas de fibra de vidro. Um alongamento que ficou super natural. Eu o adorei. É lá com a querida Esley Hatt. Unhas artísticas, que sempre está buscando novidades. É a única aqui em Jaú que faz esse alongamento de unhas. É o mais indicado pelos dermatologistas, porque ele deixa sua unha respirar. Achei o máximo. Adorei. Esley, parabéns. Você sempre arrasando. Então, por hoje, é só, pessoal. A semana que vem, estou de volta com mais Carina Andriotti. A semana que vem, estou de volta com mais Carina Andriotti. A semana que vem, estou de volta com mais Carina Andriotti. A semana que vem, estou de volta com mais Carina Andriotti.